Música Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim de alguém? Percorrendo espaços no mesmo lugar Não sei há quanto tempo estou a te buscar Num segundo eu vou Sabendo e percebendo seu sabor Sem ter medo estou Correndo contra o vento sem nenhum rancor Música Ando tanto tempo a perguntar Por que esperar tanto assim de alguém? Sem saber Sem qualquer medo de ver Sem saber Sem qualquer medo de ver 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 Obrigado Iluminado A pele quando queima Se dá bem A noite que cai Não fere ninguém Tem tanta graça Obrigada Agradeço Obrigado Ao criador A praia que é quase um animal Esse sal que brilha Arte também Tá tudo bem Obrigado 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 Pelo calor Obrigado Iluminado Iluminado A pele quando queima Se dá bem A noite que cai Não fere ninguém Não fere ninguém Tá tudo bem Obrigado 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 Obrigado.